Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Parasite Eve, Tenchu, Half-Life, Banjo-Kazooie, Zelda, Ocarina of Time, Tekken 3, Spiral, Heart of Darkness, pegar um pouco mais o lado B, um jogo que eu adoro, diga-se de passagem. Esses são alguns dos jogos que saíram em 1998, tido como um dos anos lendários dos videogames. Aí vamos saltar um pouquinho o tempo pra 2004, GTA San Andreas, Fable, Halo 2, Metal Gear 3, Hitman Contracts, Gran Turismo 4, Metroid Zero Mission, Metroid Prime 2, Ninja Gaiden, Far Cry 1, Half-Life 2, Killzone, entre outros jogos que saíram em 2004. 1998, 2004, dois anos lendários e muitos outros anos, né pessoal, os anos tem seus lançamentos revolucionários da indústria, 2000 teve, 2001 teve, 2002 teve, mas esses dois anos, 98, 1998, 2004, conseguiram compilar os melhores dos melhores. 2022 está seguindo essa mesma trilha? Não necessariamente talvez com o peso de 98 ou de 2004, mas ele está caminhando, ele está no trilho, ele está no caminho pra se tornar um dos melhores anos da história dos games. A gente já teve Elden Ring, Horizon Forbidden West, Gran Turismo, temos ainda muito chão pra rolar, Starfield até o fim do ano, Zelda Breath of the Wild 2, God of War Ragnarok, muitos outros jogos que ainda estão sem data exata, mas anunciados pra 2022, Bayonetta 3. Enfim, nesse vídeo eu vou refletir um pouquinho aqui com vocês, coisa rápida, um vídeo rápido só pra gente ter noção do que já saiu, um panorama do que ainda tem pra sair, alguns dos jogos, não vou pincelar todos em comparação a anos lendários, históricos da indústria de videogames. Vai! Fala, amiga! Fala, amiga! Fala, amiga! Ela é ouvido muito bem recebido, muito bem recebida. Então, pessoal, como eu já cantei a bola praticamente do vídeo quase todo, antes da vinheta e rodar, eu queria trazer essa rápida reflexão com vocês, que eu acho que é um assunto muito interessante, eu vou listar e passar algumas imagens aqui enquanto eu vou falando, sobre títulos que marcaram época em diversos anos diferentes da história, em gerações diferentes da história e porque alguns anos são mais especiais que outros, naturalmente existem anos que não temos apenas qualidade mas sim quantidade, caminhando junto com qualidade, quando quantidade e qualidade andam de mãos juntas caminham de mãos juntas, de mãos dadas, melhor dizendo, a coisa transcende, a indústria transcende o nosso bolso sangra e o nosso tempo sofre, porque a gente não tem dinheiro ou não tem tempo ou não tem as duas coisas e quando tem, tem muito mais coisa pra fazer, tem série, tem filme, tem cinema, tem livro, tem quadrinho, tem família tem casamento, pra quem tiver filho, pra quem, enfim, tem viagens, tem a vida, trabalho, cursos, estudo e alguns anos são mais especiais do que outros, né, e eu coloquei, acabei colocando dois anos aí no começo desse vídeo 1998 e 2004, que eu acho que são dois anos que... 98 a gente sabe é histórico, né, muita gente fala será que vai ser o novo 1998, né, será que 2022 vai ser o novo 1998 ou 2004 e claro que cada ano é especial a sua própria maneira, 2001 tem coisa incrível, 2002, 2003, 2005, 6, 7 todos os anos tem, mas uns, como eu falei, são mais incríveis que outros porque tem muita coisa revolucionária ou nota 10 ou incrível no mesmo ano né, jogos que remodelaram a indústria ou redesenharam algumas coisas da indústria por acaso, anos pares aí que eu citei, 1998, 2004 e agora 2022 prometendo ser um grande ano e já tem se mostrado um grande ano a título de curiosidade, você sabe o que isso significa? Anos pares sendo revolucionários na indústria? Nada, né, não significa absolutamente nada então é, 1998, como eu já listei aí, vou passando algumas imagens agora enquanto eu falo tivemos Metal Gear Solid 1, Resident Evil 2, Half-Life, Tenchu, Parasitive, Zelda Ocarina of Time Banjo-Kazooie, Tekken 3, vou até colocar alguns aqui que não necessariamente são ah, são jogos que impactaram ou remodelaram a indústria são jogos que não são necessariamente apenas jogos revolucionários mas sim jogos que de alguma forma impactaram o mercado a gente teve Spyro, né, um dos primeiros, um título da Insomania que desenhou essa franquia, que pavimentou o caminho pra uma franquia que viria sim a se tornar uma franquia de porte médio pra grande, né, vamos colocar dessa forma um dos mascotes daquela época, né, Spyro the Dragon tivemos também Heart of Darkness, indo um pouco mais pro lado B da coisa tenho inclusive esse jogo original de Playstation 1 aqui na minha coleção então, só de ter Ocarina of Time, Metal Gear Solid 1, jogos que dispensam comentário Half-Life, Half-Life, se você de repente não jogou Half-Life eu acho que ele é muito old school, né, é um jogo muito noventista, né, típico da galera dos anos 90 você está miseravelmente perdendo seu tempo, né, agradeça a si mesmo depois pode vir aqui me agradecer, depois que você jogar o primeiro Half-Life depois o Half-Life 2, lá em 2004, a gente saltando pra 2004 esses são apenas alguns dos jogos de 98, tá galera, que eu citei aqui tem muito mais, tem muito mais, inclusive peço pra vocês comentarem aqui jogos que vocês tenham gostado muito dessa época e queiram comentar em 2004 a gente teve Fable, né, Fable definiu aí importantes paradigmas de conceitos, né do RPG ocidental, né, no videogame, como forma de videogame eu acho que Fable ajudou a desenhar muito bem, ajudou a criar, a pavimentar importantes pilares, né, do RPG ocidental, que é muito diferente do JRPG, né, do RPG oriental grande Lionhead Studios, né, que deixou grandes memórias pra nós eu acho que se alguém falasse que esse jogo é uma desventura é um devaneio da Bethesda, eu acreditaria, né ele é um jogo que conversa muito com os pilares que a Bethesda usa em seus jogos né, o Fable então, agora, o novo Fable está nas mãos da Playground que é de Forza Horizon, então está em ótimas mãos tenho certeza de que vai ser um jogo incrível, grandioso, épico apenas está longe ainda, precisamos e queremos, né, mais informações mais Fable lá em 2004 sem dúvida alguma foi um jogo muito, muito importante também ao lado de GTA San Andreas, né GTA San Andreas foi o último dessa trilogia do GTA 3D, né, o GTA quando começou no 3D foi pelo GTA 3 e aí criou-se essa trilogia muito especial do começo dos anos 2000 GTA 3, GTA Vice City, pontuando, fechando com chave de ouro com chave de platina o GTA San Andreas, né eu acho que é um jogo que todos vocês que estão me ouvindo aqui acompanhando é o favorito de muitas pessoas é o jogo que mostrou a franquia GTA pra muita gente é um jogo unânime é um jogo fenômeno em vendas fenômeno em críticas polêmico a sua própria maneira como todo bom GTA mas aqui a gente teve um tempero chamado Hot Coffee, né aquele minigame em que o CJ sai com uma de suas namoradas e você faz ali ações libidinosas com ela então é um jogo que também dispensa comentários tivemos Halo 2 que também ajudou a pavimentar essa franquia eu particularmente gostei e gosto muito mais do 2 aliás, coloco o Halo 2 como meu favorito da franquia Metal Gear 3 é também Snake Eater é também meu favorito da franquia Metal Gear Solid não tenha dúvida alguma cara eu acho que depois a gente teve alguns aí vamos até colocar alguns um pouco mais lá do B mas que são jogos muito interessantes também muito consolidados e que hoje servem como paradigmas as suas franquias a gente teve Hitman Contracts Grand Turismo 4 Metroid Zero Mission Metroid Prime 2 Ninja Gaiden que fez aí que foi a transposição da franquia Ninja Gaiden que é antiquíssima para o 3D o Ninja Gaiden o primeiro Ninja Gaiden 3D é um jogo dificílimo inclusive dificílimo mas de extrema qualidade com animações muito bonitas muito vistosas da gente olhar aí tivemos o Far Cry 1 que sabemos que na época que ele saiu foi um jogo muito impressionante todo aquele clima paradisíaco e um mundinho ele trouxe mais está mais para um sandbox do que para o mundo aberto uma coisa um pouco menor um escopo muito menor do que Far Cry 2 implementou o mundo aberto como a gente conhece e hoje Far Cry 3 foi a grande consagração mas é claro Far Cry 3 tem muito a agradecer ao Far Cry 2 ele foi lá e corrigiu os erros do Far Cry 2 principalmente a repetição e a falta de vida a qualidade de vida do mundo aberto do Far Cry 2 mas antes disso tudo veio o Far Cry 1 que é um shooter muito legal tivemos Killzone tivemos Half-Life 2 na minha opinião bem mais robusto do que o primeiro um jogo que ampliou toda a ambição do primeiro Half-Life colocou a história numa coisa muito mais viajada e epifânica vamos colocar dessa forma um jogo muito epifânico com muitas epifanias com muitas coisas diferentes a história do jogo é muito doida é sobre nós sermos colonizados por alienígenas então claro que ele traz muitos conceitos interessantes inclusive do cinema Half-Life 2 mexeu muito com a física também nós sabemos que foi um jogo muito importante do ponto de vista da física da interação que o jogador tem com os objetos do cenário você podia pegar praticamente qualquer coisa ali do cenário arremessar mexer brincar e tudo isso naquela época era muito impressionante de se ver então eu acho que Half-Life 2 definiu alguns alicerces alguns importantes conceitos com relação a física dos jogos principalmente jogos em primeira pessoa e agora em 2022 olha o que a gente já teve teve muita análise aqui no canal Elden Ring Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 chegando aí a gente tem Stranger of Paradise Final Fantasy Origin chegando agora em março tivemos também Pokémon Legends Arceus ou Arceus se você preferir que também as pessoas os fãs adoraram essa revitalização da franquia remodelou o sistema de combate remodelou a exploração colocou uma coisa muito mais dinâmica muito mais rápida que insere o jogador na ação do jogo de maneira muito mais dinâmica e rápida sem burocracia e até o fim do ano como eu já mencionei a gente tem muito chão né galera se não forem adiados temos Zelda Breath of the Wild 2 Starfield lá em novembro Gotham Knights em outubro Hogwarts Legacy finalmente um jogo baseado no mundo de Harry Potter voltando aos games né Force Poken que também foi recentemente adiado God of War Ragnarok temos agora também em março um novo Kirby ambicioso chegando aí pro Switch né inspirado no escopo de Super Mario Odyssey né um Kirby 3D com um mundo ali bem interessante Ghostwire Talk novo jogo da Tango Gameworks onde trabalha ninguém menos ninguém mais que o lendário Shinji Mikami criador de Resident Evil e The Evil Within chegando agora Ghostwire Talk pra Playstation e PC também agora em março que mais a gente tem Xenoblade Chronicles 3 ou Xenoblade Chronicles 3 se você preferir também até o fim do ano aí pro Switch Stalker 2 vamos ver se vai sair né a gente sabe que o desenvolvimento tá meio interrompido por conta do conflito que tá rolando entre Rússia e Ucrânia né a guerra na Ucrânia na Rússia-Ucrânia e o estúdio já se pronunciou a respeito e deixou o jogo num estado de suspensão digamos assim ele havia sido adiado né o Stalker 2 pra dezembro de 2022 até segunda ordem ele permanece com essa data mas o estado agora dele de desenvolvimento está suspenso acredito que ele possa ser adiado pra 2023 mas vamos continuar mantendo ele por enquanto em 2022 Bayonetta 3 né se sair além de tudo isso que eu mencionei e outros jogos tem Saints Row em agosto eu sei que não tem o mesmo peso mas eu citei alguns aí um ou outro lá do B desses anos né que eu coloquei aqui então acho que vale também a gente citar e sem falar em trocentos indies jogos independentes que já saíram e vão sair até o fim de 2022 então a gente está tendo um ano com muito impacto logo no começo Elden Wing acho que dispensa comentários claro que o jogo eu sei que o jogo está com seus probleminhas de otimização mas é unânime que o jogo é fenomenal né gente eu pelo menos adorei tem análise aqui no canal vou deixar o card aqui em cima pra quem não conferiu e quiser assistir acho que o jogo é incrível sim em todas as formas é grandioso é épico entregou um mundo imersivo difícil que não é necessariamente acessível a jogadores novatos ainda quero fazer um vídeo sobre isso Elden Ring pode ser uma boa primeira uma boa porta de entrada pra Fórmula Souls eu acho que não eu acho que tem outros jogos que podem ser bons iniciantes que podem iniciar melhor jogadores que querem conhecer essa fórmula e depois irem pro Elden Ring então ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso mas estamos sim com um começo explosivo de ano em 2022 eu acho que tem sim em 2022 pode sim ser colocado como um dos anos muito, muito interessantes desses últimos anos todos por colocar por compilar reunir muitos jogos incríveis no mesmo ano assim como a gente viu em 98 assim como a gente viu em 2004 não sei se com o mesmo impacto desses anos como eu já coloquei 98 é muito insuperável assim na minha visão e temos os outros anos também com outros grandes lançamentos se a gente for remontando aqui na memória então comenta aqui embaixo desses jogos que eu mencionei que eu trouxe 98, 2004 outros anos que tenham sido impactantes pra você outros lançamentos da história da indústria e o que você acha desse 2022 que tá com esse começo explosivo e todas as promessas que a gente tem ainda até o fim desse ano escreve aqui embaixo muito obrigado a todos que acompanharam pela audiência pelo carinho um grande abraço a todos eu sou Bruno Micali e Hype Gloving História tchau